Fala moçada Tudo beleza? Aproveitando que a gente estava aqui em Santa Bárbara no final de semana Viemos até o Serra Azul Ponto tradicional aqui Quando o pessoal se reúne Hoje tem muitas opções né, então acho que não sei se vem mais tanta gente ou não Mas deu certo a gente marcar com um amigo De XR Salatiel Vamos ver se a gente encontra o nosso amigo aí Marcamos 9,5 ou 9,15 Salatiel deve estar aí já ou não sei se chegou Mas a gente vai achar ele aí, nunca se encontrando pessoalmente Companheirão também do mundo da moto aí Que tem uma XR Wow 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou até dar um pulo ali para vocês darem uma olhada. E aí cobre acesso de quem vem da capital para o interior. E cobre também quem está do interior indo para a capital. E virou um ponto de encontro, né? Fim de semana. Lota isso aqui. De motos. As lojas, elas sobrepõem. Por dentro você atravessa para o lado de lá. Olha lá. E a galera se reúne aqui porque é um ponto de tomar café. Tem uma grande loja aqui de acessórios. O sacramento. Que agora há alguns anos aí. Um, dois anos inaugurou uma loja lá em Belo Horizonte. Então é isso. Vamos aguardar o Salatiel aí. E aí a gente volta aí. Olha o Salatiel aí, gente. Viemos no Serra Azul. Encontramos o nosso amigo aí de São Paulo, o Salatiel. Olha o Salatiel aí. Ponto também do Salatiel com o coletor full da Power. E ele está com aquela ponteira esportiva da Krapovic própria para a S1000XR. A gente já está voltando para... Para Itaúna. Como é roteiro para o Salatiel voltar e pegar o retorno dele para São Paulo. Nós vamos esticar junto pela Bandeirantes aqui até o entroncamento onde eu saio para pegar Dom Pedro. E aí ele pega... Quebra Paianguera e volta para São Paulo. E aí ele pega... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar pra vocês aqui a média de consumo e a média de velocidade. Só pra gente não falar e depois falar assim, nós vamos falar, mas vamos mostrar pra ficar registrado. Ó, velocidade média, consumo médio 15 km por litro, acho que dá pra ver. E velocidade média, tava 113 e caiu pra 112 agora, quilômetros por hora. A gente tá vindo... Esses caminhões aí tá meio estranho. A gente tá vindo aproximadamente a 140, 150 de velocidade de rodagem. Que a estrada tá com o trânsito até bom. Então sem exagerar. Mas o problema é que toda hora você tem que remar, né? Você impõe um ritmo bom, aí de repente um caminhão sai pra passar outro. Aí você pega... Tá num ritmo bom, você pega um cara na frente devagar. E aí ele sempre quer passar mais um, a velocidade cai lá embaixo. Aí você tem que remar de novo. Aí você para no pedágio, tira a luva. Depois tem que pôr a luva, aí você tem que... Tem que andar de novo. Então de média tá 113, aí 114. Agora tá caindo porque a gente tá parado, né? Eu acho que tá bem razoável. Última parada aí, descansar um pouquinho. Depois a gente toca mais 180 quilômetros. Aí galera, já estamos chegando, ó. Aí a frente já é o treino pra Itaúna. Viemos num ritmo um pouco mais rápido agora, ó. 114 de média subiu. E baixou pra 13. 13, olha lá, dá pra ver, acho, pessoal. 13 de consumo médio. E 114 de média. A estrada tava bem vazia. Então deu pra gente... Ganhar um pouco de tempo, até pra... Sem exagero, aquilo que a gente sempre fala. A moto oferece recursos pra andar muito... Forte, se quiser, né? Controle de tração, controle de estabilidade, ABS, etc, etc. E a gente puxou um pouco pra não chegar no escuro. Porque queimou uma lâmpada do farol nosso, na ida. Semana que vem, segunda-feira é feriado, né? Nós vamos ter que fazer essa troca aí. Então nós vamos ficando por aqui, pessoal. Fim de semana... Fim de semana não, né? Fim de semana tá começando agora. Ontem foi sexta, fomos pra Santa Bárbara e hoje voltamos. Vamos rodar aproximadamente 1220 quilômetros. Excelente. E acho que foi, graças a Deus, tudo em ordem, excelente. Tempo bom. Deu tudo certinho. Então vamos ficando por aqui. Mais uma vez aí, obrigado pela companhia, pessoal. A gente tá bem cansado hoje, né? Por ter rodado 600 quilômetros ontem, 600 hoje. Provavelmente amanhã, que é domingo, acho que a gente não vai rodar. Mas segunda é feriado, aí a gente deve sair. Dando certo, a gente traz um registro aí das nossas aventuras aqui com a S1000XR. Valeu, pessoal. Se gostou, já deixa um joinha pra nós aí. Quem tá em contato com a gente pela primeira vez. Se tiver interesse, gostar do nosso conteúdo aí, já clica no inscrever-se pra acompanhar as nossas publicações periódicas. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.